E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Vamos embora? Vamos lá, mais uma questãozinha para a gente começar legal. Tá legal? Vem comigo aqui, vê. Ele coloca aqui. Ao analisar o gráfico, indique o que significa 1, 2, 3, 4, 5. Está com brincadeira com a gente, né? A gente já é mestre nisso de gráfico, não é não, pessoal? Diz a ele aí, vai, diz, meu amigo, a gente já sabe que esse gráfico é um aquecimento porque está subindo. A gente já sabe que é uma substância pura porque tem duas retas paralelas ao eixo X. A primeira e a segunda, né? Então, vamos lá. Como é que a gente lê um gráfico, pessoal? Quando ele está aquecendo, ele começa no estado sólido, não é isso? Aí, aqui, olha, ele é o sólido mais líquido, que é chamado de quê? Fusão. Aí, aqui, ele é líquido. Tá? Aí, aqui, ele está no estado líquido passando para o gasoso, que é chamado de quê, pessoal? É ebulição. E aqui, ele está no estado gasoso. Então, um é o que? Sólido. Não é verdade? Dois é o que? Fusão. Por que fusão? Porque eu tenho ali sólido mais líquido. Aí, três. Três é o quê? Três é quando ele está no estado líquido. Aí, quatro. Quatro é quando ele está líquido mais gasoso, chamado de ebulição. E cinco é quando ele está no estado gasoso. Ah, Guga, adorei, adorei esse gráfico. Não foi bonito? Foi. Faz um print aí e bota na geladeira. Certo? Dá sorte. Eu disse, dá sorte quando faz isso em química. Vai. Beijo.